Música Olá, vamos aos números da pandemia em Nova Friburgo. Segundo a Prefeitura, o município tem 1.742 casos de Covid-19, com 78 mortes. 281 profissionais de saúde estão infectados. São 71 pacientes com suspeita da doença. Desse número, 53 estão em casa, aguardando o resultado de exames. 13 internados e 5 óbitos em investigação. Ainda de acordo com a Prefeitura, 2.913 casos foram descartados e 783 pessoas estão curadas. Foram 4.726 pacientes testados na cidade. Daqui a pouco tem mais Informe NF pra você. Até já!